Estamos de volta e eu tenho um recado pra você. Se você gostou de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida com a sua Honda, você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só, Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros, ESDD, a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Lembra que ontem a gente conversou com você que tá aí do outro lado sobre um posto de gasolina que foi assaltado? Pois é, eles acabaram de tirar o cofre do chão do posto. Mas o que mais chamou a atenção? Claro, o assalto. Mas também a violência com que esses bandidos atuaram. Eles agrediram funcionários, agrediram clientes, uma confusão danada e no final levaram 50 mil reais que tava dentro do cofre. A nossa repórter Priscila Gama foi lá conferir e vai trazer as informações. Coloca Priscila na tela pra mim. Segundo a polícia, a quadrilha é composta por cinco homens e uma mulher. Eles chegaram neste posto por volta de 1h45 da madrugada desta segunda-feira. Segundo o gerente do posto, esse é o segundo assalto neste ano. Só que dessa vez, os bandidos usaram de violência no momento da abordagem. Dois entraram no escritório, agrediram o funcionário e roubaram o cofre com cerca de 50 mil reais. Os outros roubaram o dinheiro do caixa, bebidas caras e cigarros. Os clientes também foram vítimas. Eu parei aqui no posto pra comprar um crédito de celular pra mim. Aí quando eu estacionei o carro, quando eu desci do carro, o meliante já tinha rendido os funcionários lá pra dentro da sala. Aí eu de camisa branca, o magrinho, me abordou a carma na cabeça, mandando sair do carro, levantar a camisa, levantei. Aí a menina já chegou aqui, meu colega foi saindo também. Aí já mandaram pegar, perguntou o que eu tinha dentro do bolso. Falei, eu tinha só o dinheiro, o celular. Pegaram e mandaram ele pra dentro da sala, vendo com os outros pessoal. Os suspeitos fugiram em um carro prata e em uma moto. O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Olha só a violência, né? Aí nessas horas, quando eu digo assim, gente, não pode agredir, tem que entregar pra justiça, dá uma revolta danada, né? Vou dizer, olha só a falta de respeito, né? Não precisava, não tinha ninguém reagindo. Eles todos estavam armados, super violentos. E aí quando a polícia pegar, porque vai pegar, a polícia vai prender todo mundo. Quando a polícia prender, eu quero ver cadê a violência. Vai ficar todo mundo fazendo biquinho lá no dia da apresentação da delegacia de roubos, furtos e defraudações, né? Vamos tentar identificar? Você que tá acompanhando essas imagens aí, ontem nós finalizamos o programa com essas imagens. Você que sabe quem são essas pessoas, que os conhece porque eles são seus vizinhos, trabalha com você em determinado lugar, ou não trabalha, deve ser desempregado, porque trabalhador não vai fazer isso. Ligue 181, esse é o telefone pra contato pra identificar e se chegar aí a autoria desses bandidos que acabaram roubando o cofre e tudo de dentro do posto de gasolina. É um absurdo, olha só, olha só, batendo no funcionário, funcionário tentando abrir, nervoso já com a ação. O cara tá de blazer, né? Né, Ivan? Tá de blazer, não tá? Olha o caboclo tá querendo dar uma de pintoso, né? Foi assaltar de blazer, minha gente. Ah, faça-me, tá de terno, olha aí, ó. Terno e um boné vermelho. Você que conhece essas pessoas, volta um pouquinho, Cris, as imagens. Você que conhece essas pessoas, tá vendo as pessoas, eles vão entrar agora, olha aí, ó. Você que tá acompanhando aí, o caso aconteceu ontem, por volta de uma hora da manhã, quase duas horas da manhã, um carro prata foi levado, uma moto também. Lá vem eles, olha aí, o cara de paletó. Lá vem o pobre do cliente andando, um cara de boné, todo mundo de boné, achando que não vai ser identificado. Vai ser identificado, sim, vai ser identificado, porque eu tenho certeza absoluta que alguém que conhece esse pessoal aqui, olha só, extremamente agressivo, chutando a pessoa que tá no chão, pelo amor de Deus, olha. É revoltante, é revoltante que a gente tem que ver essas imagens, é revoltante que pessoas assim, que já estão roubando, já estão tirando o que não é seu, das pessoas que estão trabalhando, ainda mete a peia, faz ameaça com a arma, dá uma de bravão. Olha, tirando onda, presta atenção nisso. Volta aí, Cristiano Loureiro. Volta essa imagem, porque o cara não satisfeito que tá batendo ainda tá sapateando. Olha só essa situação, é revoltante, né? A gente fica aqui indignado, eu vou te contar uma coisa, viu? Mas ainda se posiciona no sentido de que não tem que bater não, viu, minha gente? Não se pode fazer nada. A pessoa vive uma vida que não aceita que nós façamos, eu não aceito que nós façamos a justiça com as nossas próprias mãos, que a gente perde a medida. Vamos lá, volta lá, Cristiano Loureiro. Pega aquela imagem, olha aí. Violento, agressivo, olha isso. Tirando ondinha, né? Tá tirando onda. Tá fazendo gracejo na hora do assalto, bandido. Bandido fica aí espizinhando, sapateia e faz passinho de dança. Eu quero ver ele dançar assim quando ele for preso. Eu tenho certeza, bicho, olha, já era duas e dez, olha. Você vê que a ação começou a uma hora e cinquenta e seis minutos, eles demoraram aí pelo menos aí uns quinze minutos pra tirar o cofre do lugar. Já tiraram o cofre, você tá acompanhando as imagens aí, ó. Já tá com o cofre aqui apoiado. O outro tá ali tirando onda com o coleguinha. Tá todo mundo achando que tá engraçado, que tá divertido. Aliás, é funcionário. Ameaça todo mundo, né? Faz uma baixaria, faz uma de valente. Quero ver ser valente pra trabalhar. Quero ver ser valente pra acordar todo dia cinco horas da manhã, ter a coragem. Com o palitozinho dele, sem camisa, né? Não tem nem roupa, olha aí. Uma hora e quarenta e oito minutos, só é a hora exata aí que eles começam a entrar no escritório do posto de gasolina. Vai dar o tapa. Lá vem o vermelho gaiato dando o tapinha. Ah, meu irmão. Eu quero ver ficar brabo assim quando for preso. Tá aí. Essas são as imagens que a gente traz pra você. E você que tá acompanhando aí o programa da comunidade, tá vendo a ação dessas pessoas agressivas, truculentas, abusadas e que ainda sapateia na desgraça dos outros, ligue 181. Esse é o telefone que você pode ligar. Você não precisa se identificar. Faz a denúncia e diz logo onde é que tá o paradeiro desse pessoal. Um Fiat Siena Prada também foi roubado e uma moto também roubada no ato dessa ação aí deles. Claro que eles tinham que roubar. Eles precisavam de um carro pra levar o cofre, cofre pesado, né? Tirar o cofre do chão do posto de gasolina. É pra acabar, viu? Pessoal, quando sai pra roubar, vou te dizer, olha, 11 horas e 23 minutos tá dado o recado e você, população, tem um papel imprescindível nisso. Tem um papel imprescindível na denúncia de bandidos que acabam roubando as coisas dos outros, conquistada com muito suor. Tem um papel preponderante aí, extremamente importante na denúncia do tráfico de drogas também. E é graças a essa denúncia, graças a essa participação da população e o trabalho incessante da polícia, que agora a gente vai trazer informações de parentes. A polícia fez uma apreensão de drogas lá na ilha. Seis pessoas foram presas e quem vai trazer as informações pra gente é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Coloca na tela pra mim. Parecia ser uma mudança normal, mas a polícia já sabia que era o tráfico mudando de lugar. A operação prendeu quatro homens e duas mulheres. E cerca de um quilo de maconha apreensada, 490 gramas de pasta base de cocaína, balança de precisão, rejunte colorau para misturar a droga, um tablet e 780 reais em espécie, resultado da venda de droga. A ousadia do tráfico em Parintins é tanta que esta boca de fumo que foi estourada no final de semana funcionava a uma quadra da própria Delegacia Interativa de Parintins. Todos os acusados de tráfico já estão na unidade prisional. O local da operação foi o loteamento Sunier, na zona leste de Parintins. Foram presos Andréa Batista dos Santos, 28 anos, Antônio Apolônio dos Santos, 19 anos, Paulo Roberto Batista dos Santos, 22 anos, Hélder dos Santos Azevedo, 20 anos, Karine Esteves Fontenelle, 28 anos e Anderson Batista dos Santos, 20 anos. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira, mandou um recado aos traficantes. E para mostrar para aqueles que estão na situação de traficantes na cidade de Parintins, que procurem em outro lugar, porque nós estamos espertos, nós estamos atentos, dirigentes, para que nessa situação, quando eles menos esperarem, como foi hoje, nós conseguimos iniciar uma operação com salto positivo. E quem ganha com isso daí é a população e, lógico, também a polícia. A população, a polícia, porque está fazendo o trabalho bem feito, e principalmente o Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores festivais do mundo. E eu não tenho medo de estar exagerando, não. É do mundo, vem gente de todas as nacionalidades, de todos os países, para poder ver esse festival que tanto enche os nossos olhos e enche os nossos corações de orgulho. Prestem atenção. Agora eu quero, porque eu queria, Cris, por favor, que tu puxasse a imagem rapidinho do Hélder. O que está bocejando? Ele está entediado porque foi preso, né? A gente vai trazer imagens para você aí daqui a pouco, Cris vai separar as imagens aqui. Quero ver de novo o Hélder entediado, chateado, né? Perdeu o negócio, foi preso aí pelo delegado Figueira, que agora vai levar os dois, vai deixar eles todos aí à disposição da justiça. E pelo menos ali, a uma quadra da delegacia, é uma ousadia muito grande, viu? É um abuso, né? Olha ele, olha. Solta aí, Cris, solta aí. Eita, ele dá uma coçadinha na cabeça. Volta um pouquinho mais aí. Pode voltar, pode voltar. Olha aí, ó. Tá nem aí, minha gente. Olha isso. Boceja, coça a orelha, né? E aí, tá achando chato. Foi preso, tá achando chato. Vai ficar preso, vai ficar à disposição da justiça. E agora quem vai resolver o problema dele é a justiça. Ele vai bocejar dentro da cadeia. Se é que dá, porque ele vai ficar muitas noites acordado, né? Porque lá não deve ser muito seguro lá dentro, né? Só tem que ficar com medo, pessoal que fica disputando ponto de droga que também já foi preso. Não tem que ir pra lugar nenhum. Tem que acabar com essa vida. Sai dessa criminalidade, porque é o melhor pra se fazer. Porque ficar nessa bandidagem, dá nisso. Vai preso, fica com a ficha suja, depois reclama que não consegue trabalho. Depois reclama que todo mundo te olha e acha que tem cara de bandido. Tem porque foi preso. Tem porque realmente não tá trabalhando, né? O dia viver a vida aí, virá a noite trabalhando. Que aí tem mais vantagem. Pra esse grupo aqui de traficantes, acabou, viu? Lá em Parintis, não vamos mais dar pinta, não. 11 horas e 27 minutos, a gente vai trazer informações agora de Maués. Em Parintis houve apreensões. E em Maués, infelizmente, uma mulher de 20 anos, de 21 anos, foi morta ontem, atesouradas. De acordo com a polícia, a Jaqueline Gomes estava no trabalho dela quando um homem não identificado tomou a tesoura dela. Ela trabalhava num pet shop, na loja, e desferiu um golpe certeiro no pescoço da Jaqueline. Os populares ali, as pessoas, os vizinhos, as pessoas que conheciam a Jaqueline, disseram que foi o ex-namorado que acabou, disseram, segundo o testemunho, segundo as pessoas do local, disseram que foi o ex-namorado que mandou matar a Jaqueline. A polícia investiga o caso e a gente vai ver vídeos aí do momento em que ela foi retirada, a comoção, os familiares, as pessoas revoltadas com a situação da Jaqueline, que foi morta na hora do trabalho, atesourada. Você coloca na imagem. A gente acompanha aí, ó. É uma tristeza, viu, gente? Infelizmente aí, é uma tristeza. A gente traz aí pra você, foi perto do cemitério de Maués, ali bem no meio da cidade, né? A gente traz aí essa tristeza toda, uma comoção, todo mundo revoltado. Óbvio que os familiares aí, bem tristes, gritando muito. E se as testemunhas, os vizinhos, as pessoas que conheciam a Jaqueline, dizem que foi o ex-namorado, então ele que se apresente, né? Se ele não se apresentar, só vai corroborar aí, trazer mais e fortalecer mais essa tese da polícia, que tá já trabalhando nessa tese de investigar o ex-namorado. Ele provavelmente, o homem que matou, foi mandado por alguém, porque a Jaqueline não conhecia o homem. Ele entrou no pet shop, tomou a tesoura da mão dela, que ela usava pra poder tosar os cachorros, e aí acabou esfaqueando, matando a Jaqueline, atesouradas. A gente vê aí essa situação com muito pesar, com muita tristeza, mas, infelizmente, pra Jaqueline aí, a vida se acabou, a família tá muito abalada, a gente vê a comoção aí dos parentes da família, e agora só resta a gente esperar pela justiça e torcer pra que o autor, tanto que desferiu o golpe, quanto o mandante, sejam presos. Porque são dois aí que estão sendo procurados. O que desferiu o golpe, e segundo aí as testemunhas, a polícia vai investigar, parece que tem uma outra pessoa envolvida no caso, que é o ex-namorado da Jaqueline. Informações que a gente traz aí de Moés, já trouxemos informações de Parintins, e agora a gente vai trazer informações, dessa vez, lá de Atalaia do Norte, em Atalaia do Norte, Benjamin Costan. A gente noticiou aí no fim de semana que um helicóptero caiu aí no interior e continua desaparecido. O corpo de bombeiros enviou homens e cães farejadores pra reforçar as buscas e tentar localizar aí o paradeiro desse helicóptero. A gente vai ver agora aqui na tela. Dois cães labradores com experiência em resgates vão ser usados nas buscas. Eles têm o faro 40 vezes mais aguçado do que o de um ser humano. Chegaremos lá na missão, vamos empenhar os dois cães farejadores para que dê uma resposta nessa ocorrência. As buscas já duram três dias. O helicóptero saiu de Atalaia do Norte na sexta-feira com destino a uma unidade de pronto atendimento em Tabatinga e teria desaparecido o próximo a Benjamin Constant. O helicóptero estava a serviço da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Cinco pessoas eram transportadas. Duas pacientes indígenas, uma delas grávida, que estava sendo socorrida porque estaria com hemorragia. Um acompanhante, a enfermeira e o piloto. Até agora, não há indícios da aeronave e nem de sobreviventes. Oito bombeiros e dois agentes da Defesa Civil trabalham nas buscas e se revezam a cada 12 horas. Você tem que fazer caminhadas mesmo, fazer o patrulhamento. Só que agora, com a ajuda do adestramento de cães, nós vamos poder ter uma apuração, um faro muito melhor para a gente localizar essas vítimas. Além dos cães, o Corpo de Bombeiros enviou mais oito bombeiros para reforçar o trabalho na área da floresta. Olha, gente, é uma área muito fechada, é uma área com muitas árvores. Não dá para identificar o local em que o helicóptero caiu com um helicóptero ou qualquer aeronave, porque é uma área muito fechada, não dá para se identificar. Então, a opção que eles têm, que o Corpo de Bombeiros tem, é realmente tentar localizar a aeronave, junto com as pessoas, que a gente está torcendo que esteja, que ainda tenha alguém vivo. É isso que a gente torce. Até a gente ver o corpo aí, a gente não vai deixar de torcer pelo bem. Está todo mundo envolvido, a polícia militar, os indígenas do local também estão envolvidos aí nas buscas. Dentro da aeronave tinha uma indígena que estava grávida, que estava sendo removida, justamente porque estava com hemorragia, não estava conseguindo ter o bebê aí. Então, todo mundo está muito envolvido, o Corpo de Bombeiros continua lá. Os cães foram levados ontem à tarde, está todo mundo envolvido. Dentro desse, todo mundo nesse trabalho, além do Corpo de Bombeiros, dos bombeiros que já estavam lá, foram mais oito, também está tendo aí uma busca fluvial pela área ali molhada, de alagados. Está todo mundo envolvido, como eu já disse aqui, os indígenas, mais oito profissionais foram. Quer dizer, está um desespero. Realmente, a gente está aí torcendo para que eles sejam aí encontrados com vida. Foi uma enfermeira, tem noções aí, sabe como trabalhar aí no caso de uma emergência, caso alguém tenha se machucado. A gente está contando que eles ainda estejam vivos e que sejam encontrados, se Deus quiser. Hoje faz quatro dias. A gente está com um parente, não é isso, diretor, aí? Nós falamos, a produção falou ontem com o tio, com o tio da grávida indígena, que estava sendo levada para Benjamin Costan, caiu ali entre Atalaia do Norte e Benjamin Costan. Olha só, o diretor está me avisando aqui agora que o tio da índia, da indígena, que estava grávida aí, com hemorragia e estava sendo transferida. O sobrinho chegou a ver a hora que o helicóptero caiu, né? É uma tristeza, imagina aí o desespero. Ok, olha só, ele está atualizando aqui a informação que o sobrinho desse tio, que a gente vai já ouvir ele aqui, viu a hora que o helicóptero passou. Ele trabalhava em que base, diretor? Ele estava em Benjamin Costan? Estava na base indígena ali, porque ele estava indo para, ele passou para o Benjamin Costan e o helicóptero provavelmente aí caiu entre Atalaia do Norte e Benjamin Costan. Essa que é a dúvida, está todo mundo, estava indo para Tabatinga, né? E está todo mundo aí tentando identificar e tentando localizar esse helicóptero e a gente espera mais uma vez com vida. Vamos ouvir o que foi que o tio falou. Coloca aí, diretor. Eu sabia que ela estava passando mal, estava com dores, com sangramento. Aí pediram remoção para ela e ela foi removida. A remoção não ia assim para Atalaia do Norte. Ia vindo lá da aldeia Pintiaquim, direto para Tabatinga. Tem um primo meu que trabalha no frente de contato, a base, né? Então ele mandou para mim uma mensagem, para o WhatsApp, perguntando se o helicóptero tinha chegado em Tabatinga, porque tinha passado ali bem pertinho, bem baixinho, e estava preocupado, porque já era seis e pouco, já estava ficando escuro. Olha aí, ele ainda chegou a ver o primo, né, do tio da grávida, que manteve contato com a nossa produção e disse, deu uma pista, né? É importante aí, nessa hora, que os bombeiros conversem com quem viu o helicóptero. Ele disse aí que pode ser que o helicóptero tenha conseguido chegar a Tabatinga. Você acompanhou também, como a gente estava acompanhando aqui no estúdio, ele diz aí que viu a hora que o helicóptero passou, o helicóptero passou, saiu de Atalaia do Norte, passou por Benjamin Constant, com destino a Tabatinga, para poder fazer o atendimento na unidade mista de Tabatinga. E segundo o primo, ele chegou a ver muito perto ali da base onde ele estava, e a gente supõe que essa base seja ali nas proximidades de Tabatinga. Diminui um pouco, que a grande problemática dessas buscas, né, tanto as buscas dos bombeiros quanto dos indígenas, é tentar delimitar a área em que caiu o helicóptero. Infelizmente, é uma área enorme. Ele saiu de Atalaia do Norte, passou ali por Benjamin Constant, veja você que são dois municípios, né, um muito perto do outro, que pode aí ter ocasionado, que pode aí estar em qualquer lugar essa aeronave. Então a gente torce para que eles sejam encontrados com a maior brevidade possível e com vida. Essa esperança nunca vai acabar até que eles sejam encontrados. São 11 horas e 36 minutos, você que tem doutorado ligando para a gente, 3307-39-51 e 3307-39-52. Você que está mantendo contato conosco, pode ligar que a gente está aqui, é para isso, viu? Tem telespectador na linha do programa da comunidade, alô? Alô? Aí a ligação era o telespectador que falava com a gente do centro, não é isso? O diretor chegou a pegar mais ou menos o que é que ele queria? Estava reclamando dos motoristas, grosseria dos motoristas dos ônibus, não é a primeira vez que a gente recebe essa denúncia aqui, nós já falamos aqui que tem muito motorista que não respeita, que deve ser filho de chocadeira, porque para mim quem não tem pai, não tem mãe, não respeita idoso, não respeita quem está ali precisando e usando o seu serviço, só pode ser filho de chocadeira, né? A gente costuma dizer isso aí, né? E eu digo sem medo. Porque o educado, aquela pessoa que faz a sua missão com propriedade, com responsabilidade e com respeito ao próximo, não vai se ofender, porque sabe que não é, só se ofende quem veste a carapuça, né? 11 horas e 36 minutos, o telespectador do centro, por favor, entre em contato de novo com a gente, para a gente tentar identificar qual é a linha de ônibus e qual é a empresa, né? Porque todos os empresários também têm responsabilidade com relação aos seus funcionários. 981-1635-29 é a dica agora, diretor, que eu vou levar para você, que está aí do outro lado, você que está ligando para mim, 3307-3951, 3307-3952. Eu digo para mim, porque sou eu que te atendo, né? E atendo com o maior prazer. Pode ligar à vontade, que a gente está aqui, é para isso, esperando pela sua ligação. Enquanto você liga, fala com a produção para passar para mim a ligação, eu vou aqui dar uma dica, vem comigo. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap Rejuvenescedor previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 38 minutos esperando a sua ligação. Você que está aí do outro lado, liga para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. Óbvio que a gente também disponibiliza para você o nosso WhatsApp. 981-16-3529. Esse é o nosso número para a gente manter contato 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você que não está conseguindo assistir o programa aí, né? Ou então vai assistir mais tarde lá pelo portal, pode manter contato com a gente aí também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é para você. Quer mandar aquela foto daquele buraco que está te dando aquela dor de cabeça, pegou aquele vídeo aí e quer falar com a gente para a gente tentar resolver e buscar aí o apoio, o suporte dos poderes públicos, dos órgãos dos poderes públicos, que na realidade quem resolve são eles, viu? A gente só está intermediando aqui. Então mantém contato com a gente pelo 981-16-3529 e aí é o nosso WhatsApp. São 11 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado se pega. Cadê o Fred? Onde é que o Fred está? Ele está onde? Eu quero saber, eu quero ver o Fred ao vivo aí na comunidade. Pois é, ele vai trazer para a gente informações. Fred, onde é que você está agora aí? Eu já estou vendo que não tem calçado onde você está, né? Bom dia, Fred. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha, a unidade de móvel de jornalismo da TV em Tempo veio até o Jorge Teixeira 4, na Cidade Alta, entre as ruas 5 de Maio e Rua 3. Situação por aqui muito complicada aqui na Zona Leste. O mato por aqui, Marcelo Asmar, já invadiu as ruas? Só para você ter ideia da situação. Também esgoto corre a céu aberto, bueiro sem tampa, situação muito complicada, situação muito complicada aqui nessa área. Os moradores já reivindicaram várias vezes e nós viemos mais uma vez tentar ajudá-los para ver se a situação melhora de alguma forma. Daqui a pouco eu vou voltar mostrando em detalhe, conversando aqui com a comunidade para mostrar aí os problemas que por aqui tem deixado aqui as pessoas aí bastante satisfeitas, principalmente quando chove, viu, Marcelo Asmar? A situação aqui realmente é precária em dias de chuva. Volto com você. Obrigada, Fred. Dá para perceber que a situação é precária lá porque não tem esgoto, não tem saneamento básico. Então a chuva cai ali naquela rua e acaba entrando na casa das pessoas e indo aí destruindo esse asfalto todo. É isso que a gente acompanha aí, é isso que o Fred está trazendo para a gente. Chega a alagar, Fred. Conversou aí com alguém para perguntar se alaga aí essas casas por causa das chuvas? Sim, Márcia. Por conta dos bueiros aqui, tem alguns que foram desobstruídos há pouco tempo. Mas tem o outro aqui que a tubulação está completamente comprometida. E aí, o fato também de estar sem tampa é outro agravante porque desce a água da chuva, aí entra o lixo e depois fica aí obstruído e a água não tem para onde escorrer. Tem uma casa aqui próxima, daqui a pouco nós vamos mostrar, que toda vez que chove pode ser a chuva mais fina que for, como a gente fala por aqui, que a casa alaga. E aí a situação é muito precária porque os moradores sofrem com os prejuízos e depois ninguém vem aqui para ressarci-los. Então a situação é complicada em dias de chuva, Márcia. Obrigada, Fred. Eu vou esperar aí para a gente conversar com a população, para conversar com as pessoas que estão passando por esse aperreio ali no Jorge Teixeira. E a gente daqui a pouquinho volta com o Fred Rocha, que está falando lá da Zona Leste. 11 horas e 42 minutos. Vamos trazer informação do Batalhão Ambiental? A gente está na Semana do Meio Ambiente e a Polícia Militar deflagrou a Operação Comércio Verde na capital e região metropolitana, porque a fiscalização aqui, olha, é em cima, viu? A ação tem o objetivo de intensificar e fiscalizar comerciantes que vêm poluindo ou vendendo produtos de origem vegetal ou máquinas e equipamentos sem licença ambiental. No primeiro dia de fiscalizações, foi constatado aí irregularidades em uma madeireira que está localizada na Avenida Torquato Tapajós. A madeireira foi autuada, o local funcionava sem licença ambiental e sem licença de operação. E não possuía aí as autorizações necessárias para poder funcionar. O que aconteceu? Foi lavrado um termo de interdição e outro de apreensão de madeira. Eita que vai ter madeira que vai virar passarela no interior, viu? O gerente da madeireira aí foi detido e foi levado até a delegacia especializada em crime contra o meio ambiente. Esse aí, olha quanta madeira, né? Quanta árvore que foi derrubada, quanta floresta que foi aí devastada sem autorização e aí trazendo o resultado desse. Que a gente está vendo aí uma quantidade enorme de madeira. Essa madeira apreendida nesse momento, muitas delas aí, muitos metros cúbicos dessa madeira estão sendo encaminhados aí para os nossos municípios do interior que estão alagados pela cheia para servir de passarela, para virar maromba, para poder atender o pessoal do interior, né? Então nessas horas aí, é bom dizer que uma coisa que veio por um meio errado, por um meio ilegal, acaba tendo um fim aí de atendimento para os moradores dos nossos municípios que estão aperreados com a enchente. São 11 horas e 44 minutos, o pessoal que está tratando o meio ambiente aí de forma ilegal, errada, castigando o meio ambiente, querendo destruir as nossas florestas, não deixar nada para as gerações aí do futuro. Fica esperto porque a polícia está no encalço e é assim que tem que ser. A gente aqui no Amazonas tem que ser ali ferrenho com relação às políticas do meio ambiente para poder preservar a natureza. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. A gente vai para o intervalo e você fica com imagens ao vivo lá do Jorge Teixeira. Daqui a pouquinho o Fred Rocha volta trazendo aí a denúncia da comunidade, dos moradores onde não tem infraestrutura, o esgoto está entupido e os bueiros estão sem tampa. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro R.